Olá, xalão, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o acendimento das luzes e chamadas. Se você tem o cidur completo em casa, na página 244, você vai encontrar as bênçãos referentes ao acendimento das velas de Shabat e de Yontor. Antes de acendermos as velas, é costume colocarmos Siddhaka numa caixinha. Cerca de 20 minutos antes do pôr do sol, as mulheres judias, em todo o lar judaico, recebem o Shabat fazendo uma cerimônia, que é a cerimônia de acendimento das luzes do Shabat. Nessa cerimônia nós acendemos duas velas e elas representam Shamor Vezahor, lembra e guarda o Shabat para o santificar. 20 minutos antes, então, acendemos as velas e todos os trabalhos domésticos cessam em nossas casas. Se a mulher não está presente, o homem também pode acender as luzes do Shabat fazendo esse mesmo procedimento. Acendemos as velas, fazemos um movimento circular com as mãos três vezes e cobrimos os nossos olhos e recitamos a bênção. Se a mulher não está presente, ele não está presente, o homem também pode acender como ele é a casada. Amém Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo Que nos santificaste com os teus mandamentos E nos ordenaste a acender as luzes de Shabbat Amém Shabbat Shalom Amém 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 Amém. 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 B'Shem Adonai, Mimini, Mikael, O Mismoli, Gavriel, O Milifnai, Uriel, O M-A-Horai, Rafael, V'al Roshi, Shafinat El. O que é isso? Cria teu reino de unidade agora Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo Assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas Prover para cada dia tudo que assimilamos em pão e entendimento Desfaz os laços dos enganos que nos prendem Assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos Libera-nos das ilusões Que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm De ti nasce toda a vontade reinante A canção que se renova de idade em idade e a tudo em beleza Posso a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações Amém Assim seja Mizmor Kuf, Mizmor Letoda Abreu Que Adonai é o Elohim, é o Asano e o Anahno, Ammo e Tzom Marito. Bo U Shearav e Toda, Hacerotav Bidhillah. O Dulo, Baruchu Shemo, Que Tov Adonai Le Olam Hasdo, Ve Ador Vador Emunato. O Dulo, Maria Neriani, Medengla Nixal, Li Oal Malge, Tushna, Nashireni, Oal Maye, Neiq, Nidabran, Nafsi, Apeni, Nidabran, Bax Vila, Qusta, Metu, Shemakh, Afen, Ahalekh, Benahli, Talal, Talal. Min Bishta, Metu, Dad, Am, Shabtah, Uchuchrach, Henun, Bayon, Se, Dad, Kidma, Pature, Logbal, Beldivaba, Adiqantirish, Dimashkha, Uchas, Marwa, Ayk, Chaya. Taibutah, Urech, Maik, Rajpun, Kelkhun, Yaumateh, Dechayay, Damar, Bevaita, Di Maria, Nogra, Diyaumata. Iyatev, Besatarek, Damarayma, Uavtelaleh, Dalaha, Meshtabakh, Amar, Lemariya, Tughilani, Beith, Kausi, Alaha, Dath, Khil, Na, Lawi, Dehu, Nebatsih, Minpaha, Dechukta, Umin, Mamla, Da, Shrikuta. Mevriohi, Nebatsih, Uwath, Khoti, Kempa, Uy, Testatar, Zayna, Nech, Darah, Kushtih, La, Tedkhal, Min, Teh, 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 Tlaliyah, Umin, Gera, Di Parah, Baymama, Umin, Meltah, Damhaukha, Beheshoha, Umin, Rucha, Dishayda, Bitahra, Neplum, Min, Setrach, Althay, Uribuotha, Meym, Yaminah, Walawthah, La, Neth, Karvun, Ala, Benayin, Nech, Banhhod, Tehze, Beepu, Ranhun, Dehras, Shine, Tehze, Metulta, Tu, Mariyatuklani, Beemam, Rauma, Samit, Marah, La, Tekrov, La, Xbista, Wam, Chota, La, Teh, Karav, Le, Mash, Banah, Metul, Daumalakhoi, Nebaked, Laeich, Den, Nadrukhr, Naeich, Behele, Hain, Urkhae, Taeich, Ualdarai, Hun, Nesh, Kilu, Naeich, Dilat, Etkel, Begrach, Laeich, Walgar, Si, Wal, Harmana, Tedroch, Watrosh, Arya, Utanina, Metul, Libia, Abbasioi, Uesht, Niohi, Metul, Diayda, Shemi, Nekreini, Wa, Niohi, Ameh, Na, Baautsani, Aashi, Niohi, Wa, Kriyohi, Nugra, Diomata, Asabioi, Wa, Khayioi, Hurkani. Mizmor sammikbav, lemnatsayah shir mizmor. Hariyu l'elohim kol haaretz, zammeru chavod shemo, simu chavod tahillato. Imru l'elohim, ma nora maasaka, berob uzdika, yekha hashulika, po yibika. Kol haaretz yishthahavu l'cha, vizammeru l'cha, vizammeru l'cha, vizammeru shimcha selah. L'choo uruhu mifahalot elohim, nora alila albani adam, hafach yam liyabbasha, banhar yaabro veragel. Shem mismahavu, moshel b'givurato olam. Aynav bagoyim titspena, ha-soririm al-yarumu lamo selah. Marekhu amim elohimu, vahashmiru gol tahillato. Asam nfashenu vahagim, velo natan lamot raglano. Ki vahamtanu, elohim, tsaraptanu kitsrub kasef, havetanu vahmetanu vahmetsudah. Samta muakka vahmotnenu, herkavta enosh l'roşenu. Vahnu vahash vahmahim, vahtotsiyenu larvayah. Avu vetika vaholot, ashalem necha nedarai, asher patsu sifatai, vadipar pi patsarmi. Aolot mechim ahalilach, imketoret elim, e'ese vahkar imatudim, selah. Nekhu, shimru vahasaptera, kol yirae elohim, asher asa l'nfashi. Elav pi karati, vrumam tahak l'shoni. Avven imraiti vlipi, lo yishmah Adonai. Echhen shamah, elohim, yikshib vekul tefillati. Baruch, elohim, asher lo hasir tefillati, vahasdo meit. Baruch, elohim, asher lo hasir tefillati. 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 Nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus que nesse momento nós aqui unimos a nossa fé e entramos na Tua santa e maravilhosa presença. Diante de mim está a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que diz que o Senhor enviaria um anjo. Adiante do povo de Israel. E esse anjo tinha a missão de expulsar os inimigos. Os inimigos do povo de Israel. Aqueles que iriam criar problemas. Aqueles que iriam se levantar contra Moisés, contra o povo de Israel. Iriam atrapalhar a vida deles. Mas como Moisés era um homem de Deus que te buscava, que orava, o Senhor tinha sempre um anjo preparado para expulsar os inimigos. E assim, meu Deus, acontece no dia de hoje. A Tua Palavra, ela diz que o Senhor daria ordens aos Teus anjos a nosso respeito. O Senhor daria ordens aos anjos para que nos guardassem e expulsassem todo o mal da nossa vida. Então eu te peço, meu Deus, que nesse momento o Senhor venha enviar um anjo do Senhor. Aonde está essa pessoa? Aonde está o problema que ela está enfrentando, Senhor? Às vezes, meu Deus, as maiores lutas que ela tem passado é dentro da própria casa. Existe um mal que não deixa a família viver bem. Existe um mal provocando as brigas entre o casal. Provocando a desunião entre os filhos. Provocando as contendas e até agressões dentro de casa. Mas em nome de Jesus, meu Pai, esse mal começa a se retirar agora da casa dessa pessoa. Começa a se retirar agora dessa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como homem de Deus. Eu ordeno que todo o mal que está na casa dessa pessoa saia agora. Agora. Meu Deus, o Senhor envia o Teu anjo na casa dessa pessoa. E começa a afastar todo o espírito de inveja, de perturbação, de briga, de discussão, de desentendimento. Que tem atuado dentro dessa casa. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus contra o mal que age na vida sentimental. Quando essa pessoa pensa que vai ser feliz, acontece alguma coisa e acaba o namoro, o relacionamento. Do mesmo jeito que a pessoa apareceu, ela some. Ela não dá mais notícia. Porque tem um mal por detrás disso. Então, envia o Teu anjo agora, meu Deus. Para repreender esse mal que tem agido na vida sentimental dessa pessoa. Que tem agido na vida sentimental. Criando os problemas. Criando a rejeição. Criando o sofrimento na vida sentimental. Meu Deus, eu oro por essa pessoa. Que os maiores problemas que ela tem é na vida financeira. Quando ela pensa que está melhorando. Quando ela pensa que ela vai prosperar. Quando ela pensa que as coisas vão dar certo. Aí acontece algo e tudo dá errado novamente. Tudo dá errado novamente. Porque existe um mal que foi mandado para atrapalhar a vida dessa pessoa. Para ela perder tudo que ela tem. Para ela não sair da pobreza, da miséria. Para ela ter a vida dela amarrada. Mas o Senhor enviou um anjo. E expulsou os inimigos da terra de Israel. Então, meu Deus, o Senhor começa a enviar o Teu anjo agora. Para desamarrar a vida financeira dessa pessoa. Para desamarrar os caminhos dessa pessoa. Meu Deus, começa a derramar o Teu poder agora. Agora, meu Deus, na vida dessa pessoa que está orando comigo. Na vida dessa pessoa, meu Deus, que tem a sua vida amarrada. Os seus caminhos fechados. Essa pessoa que nada do que ela faz vai para frente. Nada do que ela faz dá certo. Então, meu Deus, derrama a Tua luz agora. Derrama o Teu poder agora. Derrama o Teu Espírito agora, meu Pai. E tira da vida dessa pessoa essa maldição. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu peço para o Senhor enviar o anjo para repreender esse mal. Que não deixe essa pessoa terminar as coisas que ela começa. Ela começa, mas ela não consegue terminar. Sempre tem algo para atrapalhar. Sempre tem algo para ela desanimar. Sempre tem algo para ela desistir. Mas em nome de Jesus, meu Pai. Conforme está escrito aqui na Tua Palavra. Que o Senhor enviaria um anjo na frente do povo de Israel. Então, o Senhor já está enviando um anjo. E em nome de Jesus, aquilo que não dava certo. Vai começar a dar certo a partir de hoje. Na vida dessa pessoa que está orando comigo. Eu determino a vitória. Eu determino a bênção. Eu determino o milagre na vida dessa pessoa. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Diga Amém. Eterno e grandioso Deus. Pai de poder e de graça. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Peço que vá agora aonde essa pessoa estiver. Senhor, toda a potestade. Toda a ação do diabo, Pai. Contra a vida dessa pessoa. Toda a angústia. Toda a tristeza. Todo o sofrimento. Todo o mal. Bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Todo o espírito de depressão. De dor. Vai arrancando. Limpando agora esse coração. Em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, eu te digo. Pada em retirada dessa vida. Você já é vencido. Você está diante de alguém que é lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Deus, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo que consola. Que conforta. Eu te peço. Vá agora limpando. Purificando o coração, a mente. Vai tirando toda a aflição mental. Meu Senhor e meu Deus. Espírito de Deus. Eu coloco nas Tuas mãos. Toda a aflição e preocupação agora. Toda a perturbação. Bata em retirada. Espírito Santo, Consolador. Consola agora, neste momento. E determina essa vitória nessa vida agora. Ó eterno e soberano Deus. Quanto tempo essa pessoa tem sofrido. Deus, que neste dia o Senhor dê uma resposta que acalme. Dê, Senhor, a paz que é necessária. Dê alegria de poder e de glória. Espírito Santo do Senhor. Trabalha nessa vida agora. Em nome de Jesus Cristo. E vai transformando, alegrando, confortando. Em nome de Jesus. E bata em retirada todo o mal. Toda a porta fechada seja repreendida agora. Te peço, Senhor. Que Tu agora dê ordem a favor dessa vida. Guerre agora, Senhor, em favor dessa pessoa. Que seja vencida essa batalha. Que seja vencida essa guerra. Dê ordens agora em Seu favor. Em nome de Deus Todo-Poderoso. Senhor de todos os exércitos. Bata em retirada todo o mal. Toda a tristeza. Todo o espírito maligno de depressão, ansiedade, infelicidade e morte. Eu te repreendo, diabo. Em nome de Jesus Cristo. O nome acima de todo nome. E que você conhece bem. Saia agora. Em nome de Jesus. Eu te repreendo. Solte essa vida. Solte essa mente. Solte esse coração agora. Pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. E vai agora, Espírito de Deus. Dando a paz, alegria, o amor, a harmonia, a tranquilidade. Um bom dia e uma ótima noite de sono. Senhor, eu ministro na vida desse Teu filho, dessa Tua filha, a paz. E coloco, Senhor, essa vida em Tuas mãos. Todo o pensamento contrário ao pensamento de Deus, vai sendo tirado agora em nome de Jesus. Todo espírito de revolta, de ódio, de rebeldia, de rebelião, de morte, de dor, que queira entrar nessa vida. Que bate em retirada, vai saindo agora em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida. Vai saindo agora, diabo. E levando todos os seus demônios, todos os seus dispositivos e miasmas. Saia e deixe tudo limpo. Sem nada que tenha vindo de você. Retire-se em nome de Jesus. E leve todo o pensamento que não vem de Deus. Te repreendo em nome de Jesus. Lava, Senhor, a mente. Lava os olhos. Lava o coração. Lava a alma dessa pessoa agora. Em nome de Jesus. E seja cumprida a Tua vontade nessa vida a partir de agora. Que haja paz sobre Ele, sobre ela. É o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço na certeza dessa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai dizer aos espíritos opressores. Diga agora comigo, com fé e autoridade. Demônios. Vocês que querem me oprimir com as suas influências na minha mente, no meu coração. Que usam pessoas ao meu redor para me enfraquecer. Que investem em todo tipo de manipulação de situações e sentimentos. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, que vocês saiam da minha vida. Saiam da minha mente, saiam dos meus sentimentos, da minha casa, de qualquer lugar onde eu estiver. Derrotados estão os Teus planos. O sangue de Jesus foi derramado. E o poder desse sangue quebra todos os cárceres, as grades, as barreiras, as resistências, todos os bloqueios. E eu sou livre pelo poder desse sangue. Vocês não têm mais poder sobre mim. Todo espírito de malignidade, de ódio, de inveja, de ciúme, de rancor, de dor, de morte, de sofrimento, caia agora. Maldições e demônios hereditários. Eu ordeno que saiam da minha vida agora e para sempre. Em nome de Jesus. Agora você vai orar por alguém que você acha que está sendo influenciado pelo mal ou sendo usado para atacar você. Diz agora o nome dessa pessoa. Em nome de Jesus. Diga o nome da pessoa. Eu declaro que todo mal está repreendido. Que Deus acampe um anjo agora ao seu redor. Desbaratando todo o plano diabólico sobre a sua vida. Espíritos imundos. Soltem já esse coração. Soltem essa vida. Abandonem seus planos agora. Derrotados vocês estão pela cruz do calvário. Derrotados estão todos os seus planos. Saiam todos em nome de Jesus. Vocês sabem que estão derrotados. Que eu sou mais que vencedor. Tomo posse da autoridade de Jesus e renuncio a toda influência que não seja de Deus. Que todos os meus sentidos sejam bloqueados para qualquer influência que não venha do meu Pai. A palavra de Deus afirma que aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Você não pode me tocar. Eu tomo a autoridade da cruz agora. A autoridade do Espírito Santo de Deus. E sou liberto neste momento. Em nome de Jesus. Ore agora. Jesus. Tu viestes para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então, com a autoridade dada por Ti, eu repreendo tudo que está na minha vida agora e que impeça a Tua plenitude em mim. Que o Espírito Santo venha agora limpando todo o Seu templo e fazendo morada em mim. Me ajude, Senhor, nas minhas fraquezas. Ilumine os meus caminhos e que eu esteja alerta aos Seus avisos diante de caminhos ou situações que possam me tirar da Tua presença. Me proteja, me cuide e me fale ao coração. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado. Agora vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu santo nome, Senhor. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mundo. Porque só Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Agora siga a sua vida. Se desconecte desse assunto. Vá viver as coisas imediatas do seu dia, da sua rotina. Descanse e confie. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus que nós entramos nesse momento em oração. E na Tua Palavra, Senhor Jesus, o Senhor disse que aqueles que crescem, sinais iriam acompanhar a vida deles. E um dos sinais que o Senhor disse é que em Teu nome os demônios seriam expulsos. E nesse momento, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus, por essa pessoa que tem sido vítima de ataques diabólicos. Essa pessoa que tem sido vítima da inveja, da perturbação, das bruxarias, das magias, das pragas, meu Pai, que estão soltas por esse mundo. Então eu peço que nesse momento o Senhor comece a passar com o Teu poder na vida dessa pessoa que está orando comigo agora. E se na vida dela existe alguma praga, existe alguma maldição. Se na vida dessa pessoa existe algum espírito maligno acompanhando ela. Amarrando a vida dela pra ela não prosperar, pra ela não ser feliz, pra ela não vencer. Pra ela, meu Deus, não conseguir nada na vida dela. Então eu peço que agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor venha derramar o Teu poder. Em nome de Jesus, o Senhor comece, meu Pai, a derramar o Teu poder na vida dessa pessoa. E que toda a força espiritual do mal, que todos os demônios, os espíritos que ganharam trabalhos para destruir a vida dessa pessoa. Que em nome de Jesus Cristo, comecem a sair agora da vida dela. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está sendo vítima de um espírito de enfermidade. Essa pessoa que cada dia que passa, ela está mais doente, ela está mais enferma, as dores aumentam. E ela vai no médico, e o médico não consegue achar o que ela tem. Ou mesmo achando, não há remédio que cure ela. Porque o problema dela, meu Pai, não é só um problema físico. Mas existe um espírito de enfermidade. Então, em nome de Jesus Cristo, que esse espírito de enfermidade que ouve a minha voz, sai da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Sai da família dela também. O espírito que tem colocado confusão, que faz o filho sentir ódio do pai. A filha brigar com a mãe. O marido sair de casa. A esposa largar o marido. O espírito da briga, da contenda, da perturbação. Que quando o familiar está fora de casa, ele sente saudade da família. Mas quando ele chega, as brigas começam. Os problemas começam sem haver explicação. Porque existe uma força espiritual nessa casa. Então, que essa força espiritual, ela saia agora. Eu oro contra esse espírito maligno. Que está amarrando a vida sentimental dessa pessoa. Essa pessoa tem a sua vida sentimental amarrada. Porque um dia, alguém jogou uma praga. Alguém jogou uma praga nela. E junto com essa praga, veio um demônio. Veio uma perturbação. Que ela não consegue ser feliz. Então, que esse espírito saia agora. O espírito da angústia. O espírito do desânimo. O espírito do suicídio. O espírito da depressão. Sai da vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro também, meu Senhor. Para que o Senhor venha derramar o teu poder. E venha amarrar o espírito da miséria. Essa pessoa que não consegue prosperar. Não consegue o emprego. Não consegue melhorar de vida. Porque tem um espírito de miséria acompanhando ela. Então, que esse espírito saia agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, assim como essa pessoa. Ela ouve a minha voz. Assim como essa pessoa. Ela ouve a minha voz. Então, eu peço que o teu poder. Comece a penetrar agora sobre ela. E em nome de Jesus. Todos os demônios. Todas as pragas. Todas as maldições. Sai da vida dessa pessoa já. Sai da família dela. Sai do filho dela. O espírito que está colocando esse filho nas drogas. Esse filho na bandidagem. Esse filho com más companhias. Larga o filho dela agora. Em nome de Jesus Cristo. Larga essa casa. Essa família. Essa pessoa que tem pesadelos. Essa pessoa que sofre com insônia. Essa pessoa que não consegue dormir. Essa pessoa que vê coisas andando dentro de casa. Ouve vozes. Sente medo. Sente que algo acompanha ela. Que em nome de Jesus Cristo. Essa perturbação. Essa praga. Esse mal. Saia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que todo o mal. Que todos os demônios. Que todas as forças espirituais do mal. Que estão agora. Ouvindo a minha voz. Através dessa oração. Eu ordeno. Em nome de Jesus. Sai. Meu Deus. Agora eu peço a ti meu pai. Que o Senhor abençoe. Essa água que está perto dessa pessoa. Meu Deus. O Senhor fez milagres no passado. Um homem de Deus. A Bíblia fala que jogou o sal na água. E a água que era amarga ficou doce. Então meu Deus. Eu oro agora para o Senhor abençoar. Essa água que está perto dessa pessoa. E quando ela jogar essa água na casa dela. A partir do momento que ela jogar agora. Essa água na casa dela. E esse espírito de briga. De confusão. Vai sair da casa dela. E na casa dela. Vai haver paz. Em nome do nosso Senhor. O nosso Salvador. Jesus Cristo. Eu entrego. A vida dessas pessoas. Que oram comigo. A vida dessa pessoa. Que acabou de orar comigo. Nas tuas mãos. E eu determino. A libertação. A vitória. O milagre. Na vida dela. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Em nome do Senhor. O nosso Salvador Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou em plena comunhão. Com o pastor Joilson de Assis. E neste momento. Eu quero devolver. Toda a macumba feita. Para quem fez. Nos escute. Espíritos do mal. Eu sonhei. Eu tive o aviso. Eu não quero esta macumba. Eu não aceito este pacote. Você vai devolver. Para quem o enviou. E eu não te devo nada. Eu te ordeno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Macumba feita. Volte. Para quem fez. Oração contrária. Volte. Para quem fez. Ritual. Simpatia. Seja o que for. O sangue de Jesus tem poder. 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 E todo aquele. Seja ele ou ela. Quem for. Que fizer alguma coisa contra mim. Contra o pastor Joilson de Assis. Volte. E leve de volta o pacote. Tanto para o bruxo. Tanto para quem contratou. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora. Eu oro a oração do pastor Joilson. Com toda a comunhão. E legalidade no mundo espiritual. Volte todas as macumbas feitas contra mim. Contra o pastor Joilson de Assis. Contra a minha família. Contra a minha felicidade. Demônio. Agora. Neste momento. Me escuta. Escuta. Em nome de Jesus. Tu vai pegar teu pacote. E vai devolver para quem te enviou. Agora. Eu não estou te pedindo. Eu estou te ordenando. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu fecho o meu corpo. Eu fecho a minha vida. Eu não quero mal de ninguém. Eu não faço mal a ninguém. Então não aceito mal de ninguém sobre mim. Fez macumba. Então. Todo espírito contratado contra mim. Contra o pastor Joilson de Assis. Contra a minha família. Eu digo para vocês agora. Fala com voz de autoridade. Sangue de Cristo tem poder. Volte. E devolva o pacote que te mandaram entregar. Seja quem for. Seja qual for o demônio. Seja qual for o interesse. Seja qual for o sentimento que essa pessoa maldita está procurando para me atingir. Ela cairá na própria cova. Ou ele cairá na própria cova que cavou. Em nome de Jesus. E aquele que me amaldiçoar será amaldiçoado. E aquele que me abençoar será abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Deus fez com Israel. Aquele que for por você. Eu serei com eles. E aquele que for contra você. Serei contra eles. Eu tomo posse dessa palavra. Eu sou a nova Israel. Eu sou a parte enxertada de Israel. Sangue de Cristo tem poder. E todo feitiço, simpatia, seja o que for. Está repreendido Satanás. Está repreendido Satanás. Diga. Não tenha medo não. Está repreendido que eu não te procurei para nada. Eu não te devo nada. E eu não devo a ninguém nada. Essa pessoa que está querendo o meu mal. Ela é quem te deve. Então vá buscar dela. Sangue de Cristo tem poder. Você está proibido de cruzar a linha de proximidade da minha vida e da minha família. Toda macumba. Repete. Toda macumba. Feitiço ou oração contrária. Volta. 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 Volta para quem te mandou. Agora. Estou todo arrepiado. Nome de Jesus. Pelo poder de Deus. Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Satanás. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Todo Satanás está queimado pelo sangue de Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. E todo demônio contratado. Ao se aproximar de mim será queimado. E voltará. Levando o pacote. Para quem. Lhe mandou. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai. É em teu nome que eu entro na tua presença agora. Pelo novo e vivo caminho. Pelo nome e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me entrego inteiramente. Peço-te que desamarre a minha vida e o meu caminho em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então na autoridade de teu nome eu desfaço, desmancho, eu corto toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda maldição, toda inveja, Toda a oração contrária lançada contra mim e contra os meus. Não faço isso em meu nome, mas em nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Está tudo sendo desfeito e jogado por terra agora. Nenhuma obra do inimigo vai prevalecer. E tudo que está sendo trancado será aberto agora com a autoridade de Deus. Minha vida profissional, minha vida sentimental, minha vida financeira, está tudo sendo aberto agora. Meu Deus, envia teus santos anjos para trabalhar em meu favor. Para me guardar e me livrar de todas as retaliações satânicas. Guarde todos à minha volta. Guarde todos os meus familiares. Guarde todos os meus amigos. Deus vivo, Deus maravilhoso. Eu recebo como meu pastor, como meu capitão, como meu general. Conceda-me a minha vitória e a graça. Traga a minha prosperidade e a abundância. Afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que me atrapalha. Tudo aquilo que me faz sofrer. Tudo que não me deixa ser feliz. Tudo aquilo que me impede de receber a sua bênção. Tudo aquilo que não me deixa ser próspero. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo o mal. Toda a obra do diabo na minha vida. Minha vida pertence inteiramente ao Senhor. Eu sou o templo do Espírito Santo. Amém. 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 Pronuncie em voz alta, Ararita, Acatriel, Iatissevaot. Amém. 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 Amém.